Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, vim aqui compartilhar com todos vocês. Essa lenda moeda de mil réis faz parte da série Brasileiros e Lustre. Ela foi cunhada no ano 1939. Uma linda peça. No seu avesso aqui você já tem a imagem da palavra Brasil. O número correspondente de mil. O seu valor que é o réis. E o ano de cunhagem 1939. Interligado por esses lindos traços que enriquece cada vez mais essa moeda. Essa moeda possui uma composição de bronze e alumínio. O seu peso é de 7 gramas. Seu diâmetro 24,5 milímetros. Sua espessura 2,1 milímetros. A sua borda é uma borda serrilhada. E o seu padrão de giro é no padrão moeda. Girada no eixo horizontal de cima para baixo. Como é girado as nossas moedas circulantes do real. Você pega a moeda nessa posição e gira ela nesse sentido. Aqui no seu avesso você tem a imagem de Tobias Barreto. Do lado esquerdo tem a escrita Tobias e do direito Barreto. O ano de 1639 a 1939. E aqui do lado da escrita Barreto. Tem a gravura do autor dessa moeda. Deixou sua sigla escrita. Que é de Benedito Araújo Ribeiro. Uma linda peça. Ótima para você ter em sua coleção. Rica em detalhes. Vou estar aqui me referindo. A dois valores de catálogo. Como um dos amigos tem pedido. Para eu estar mostrando os valores do catálogo Bents. Vou estar mostrando também. O do Bents. E o do amigo. Para você estar. Usando mais uma base. Sobre os valores dessa moeda. Lembrando que catálogo. É apenas uma referência. E esse valor pode alterar. Tanto para mais. Quanto para menos. Durante uma negociação. Para não deixar nenhuma dúvida. Que eu estou usando referência de outro catálogo. Aqui moedas do Brasil. Autor Rodrigo Maldonado. 2019. Sexta edição. Catálogo atualizado. A moeda de 500 réis. Não. Desculpa. Essa aqui. A de 1000 réis. Do Tobias Barreto. Eu já falei. Seu peso. E seu diâmetro. Agora. O ano de 1939. A sua tiragem. 9.586.000 unidades. No catálogo. No catálogo. Bentes. Ela tem. BC. Que é uma qualidade inferior a MBC. Não tem valor. Catalogado. MBC. 3 reais. Soberba. 10 reais. FDC. Que significa. Flor de cunho. 30 reais. E FDCE. Que é mais que flor de cunho. 65 reais. Agora. O catálogo. Amigo. Para tirar dúvidas. Que eu não estou usando. O 2018. Autor. Marilson Porto Moreira. Edição. Segunda edição. 2019. A moeda em questão. A de 1000 réis. Tobias Barreto. A tiragem. Como eu já tenho dito. No catálogo. Bentes. 9.586.000 unidades. No amigo. O valor de MBC. Está o mesmo. Do Bentes. 3 reais. Soberba. Modificou. No Bentes. É 10. E aqui. É 15. E flor de cunho. No Bentes. É 30. E aqui. Está 45. Aqui não tem a FDCE. Que tem no catálogo Bentes. Uma ótima peça para você ter em sua coleção. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para aqueles que não é inscrito no meu canal. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho para novas notificações chegarem em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.